Oi, olha, sou um tempo de aprecia bem clara Vamos com a bata, não se me salva o dia Vem se veja, já não veja Não vou te saber a veste Eu vou me ser, como eu vou me estirar E para todos as ikim, venada, 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 venada! O Tchatelhama, o horre na rana O teve depresia me é levar Os glava, já não se me salva o dia Vem se veja, jáquei veja com o louvão que são igrevesse com o louvão que são com o louvão que são igrevesse o bêchadinho está na vida de mim energética e estrago tu e sabe Jesus, o pôs da se ir e a tia da se ir o o o o o e do peser da e da nas, da nas e da estrof se na peser na frente, se no brilho eu o piquei amas Ainda não se lembra, 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 lembra Casam e da te obiça Casam da nem te deixe de deixar E quando não te deixe de deixar E logo te deixe A na grava da si truqueiro, não é téssó Não é téssó, não é téssó Não é téssó Não é téssó, não é téssó Não é téssó Não é téssó E aí женщini zach a que a t e a e e e e e a e e e e e MENCHER SNO!